A CIDADE NO BRASIL Além do rancho grande, além do rancho grande, além onde eu vivia, está lá uma maianita, tão bela e tão bonita, que alegra a noite e o dia. Eu não sou do rancho grande, mas enfim para lá morar. Além do rancho grande, além do rancho grande, além onde eu vivia. Está lá uma maianita, tão bela e tão bonita, que alegra a noite e o dia. Sou um homem que trabalha no campo sem ter perguiça. Porta o rancho grande, além do rancho grande, além onde eu vivia. Está lá uma maianita, tão bela e tão bonita, que alegra a noite e o dia. Eu não sou do rancho grande, mas enfim para lá morar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL